Pessoal, vamos falar sobre a iniciativa de um fundo de investimentos anti-woke que está surgindo lá nos Estados Unidos, em contralacração, um fundo para investir em empresas que não aderem à pauta da esquerda. Vamos entender o que é isso? Essa notícia foi sugerida por Einzio e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, a gente já falou aqui várias vezes do fenômeno dos fundos SG, que é impressionante como é que está crescendo isso um monte de gente que só empresta dinheiro para SG, só empresta dinheiro para empresas que não explorem petróleo, que não queimem carbono e coisa e tal. E a gente já explicou como isso é uma idiotice danada. Primeiro porque existe todo um questionamento enorme sobre se realmente é importante investir nessas coisas. O pessoal da esquerda vai te dizer que é. O pessoal da esquerda quer porque quer definir como você vive a sua vida. Não tem jeito. Mas a verdade é que evidência, evidência mesmo, não tem tanto assim, não. Existe evidência de aquecimento global? Sim, existe. Existe evidência de que o governo consegue resolver o aquecimento global? Ou que o SG consegue resolver o aquecimento global? Não. Não tem nenhuma evidência disso. Ao contrário. Mas, de qualquer forma, isso é um problema. Por quê? Porque o SG não é uma entidade estatal. Não são governos que obrigam as empresas a seguir o SG. O que acontece? É a grande aristocracia monetária europeia, principalmente, que está impondo essa questão do ESG. Essa aristocracia monetária são aquelas famílias muito ricas, que já eram ricas há muito tempo, e que continuam muito ricas, e que estão cheias de esquerdismo, porque, no final das contas, é isso. Socialismo é a religião dessas empresas, dessa aristocracia muito rica. E daí, o que eles estão fazendo? Eles estão fornecendo investimento apenas para empresas que seguem os princípios ESG. E o que é o princípio ESG? A gente já falou sobre isso, fiz um vídeo sobre isso, explicando em detalhes o ESG, lá no Visão Libertária. Procura lá as três letras que vão mudar a sua vida, não sei o que lá, e vão mudar, não tenha dúvida, já estão atrapalhando a vida de todo mundo. Você está vendo esse preço da gasolina subindo? Muito em parte é culpa do ESG. Por quê? Porque o ESG recomenda uma série de... Para a empresa ter o selo ESG e daí poder receber investimentos de fundos ESG, ela precisa ter uma série de medidas ambientais. Por exemplo, não são aceitas empresas de petróleo. Então, empresas de petróleo não conseguem mais investimento com esses grandes bancos, essas grandes aristocracias europeias lá, que é onde fica o dinheiro graúdo. E aí o que acontece? Menos investimento em produção de petróleo, menos petróleo sendo explorado, e no final das contas o petróleo custando mais caro para você. É isso que causa. Não é só isso. Fala também sobre social, responsabilidade social, apoio a minorias e não sei o que lá, segurança do trabalho, salário justo, diversidade de gênero e etc. Ou seja, toda a propaganda da esquerda também. Ou seja, o ESG é basicamente um selo de que a sua empresa adere ao socialismo global. E daí, se você adere, você recebe financiamento dessa elite globalista mundial. Se você não aderir, você não recebe dinheiro. Com isso, a sua empresa pode ter dificuldades. O curioso dessa história é que esse fundo ESG está perdendo dinheiro. É lógico que está perdendo dinheiro. Porque as empresas que estão envolvidas nele não estão envolvidas em ganhar dinheiro. Estão envolvidas em fazer práticas socialistas. É o que a gente está vendo. Essa última parte aqui da governança, eu não acho tão problemático assim não. Porque eu acho que uma boa governança é algo bom para a empresa. Governança é justamente a capacidade do topo da empresa saber o que está acontecendo na base da empresa e ao mesmo tempo ter ordens, ser capaz de dar comandos efetivos ao longo da estrutura hierárquica. Isso é muito mais difícil do que pode parecer para uma grande empresa. E isso eu acho que não é uma coisa totalmente ruim, não. Mas esses dois primeiros aqui eu critico fortemente, porque no final das contas a empresa deveria existir para ganhar dinheiro. O papel dela é esse. Ah, mas então a empresa pode fazer ou sacanear o meio ambiente? Não. Se ela fizer essas coisas, o próprio mercado garante que ela não vai muito longe. Por quê? Porque os clientes vão ficar incomodados, os clientes não vão querer comprar aquele produto e pronto. Agora, no momento que você força para dar o investimento, você exige isso, isso gera um incentivo perverso, um incentivo contrário, um incentivo de não ganhar dinheiro com a empresa. E é o que está acontecendo. Esses fundos ESG tipicamente performam muito pior do que os fundos normais. Ainda assim, você tem uma elite de pessoas muito rica no mundo e não se importa. Para eles, não, vou investir nesse fundo, vou botar dinheiro lá, porque, por algum motivo, eu quero socialismo mundial, né? Então, pronto, eles vão lá, colocam e fazem dessa forma. E é isso que está gerando uma série de problemas no mundo atual. Para contrabalançar isso, o Vivev Hamaswami, eu não sei se eu pronunciei o nome dele correto, é um empresário americano que lançou um fundo agora de 20 milhões de dólares, portanto, é um fundo bem pequeno, 20 milhões de dólares em termos de investimento é praticamente nada. Mas a ideia dele é justamente crescer esse fundo apostando em empresas que não seguem o ESG. Ou seja, ao contrário de você ter um fundo que busca o ESG, você tem um fundo que não busca o ESG. O que pode ser uma coisa muito positiva, porque no final das contas, o que vai acontecer nesse caso, é que o fundo dele tende a performar bem, porque justamente ele vai estar buscando empresas que não estão focadas em atender critérios socialistas e querem apenas atuar no mercado, trazer lucro para seus acionistas, né? Então, é uma iniciativa muito bacana. É o que eu falo, essa é a grande vantagem do ESG no final, não é estatal. Enquanto ele não for estatal, não tem problema nenhum, o mercado dá jeito. Ah, mas estão criando fundos ESG, estão querendo controlar tudo. É verdade, estão querendo mesmo, mas você tem um mercado aberto. Outra pessoa pode lançar outro fundo, esse fundo tende a ter mais sucesso, porque é óbvio que vai ter mais sucesso. E no final das contas, no mercado tudo se ajusta. Se as pessoas realmente não verem valor em ter mais dinheiro e investir, a coisa dá errado, não tem jeito. No final das contas, o próprio incentivo de mercado tende a equilibrar as coisas. E no final das contas, vai ter alguma empresa ou outra aderindo ainda ao ESG? Ah, provavelmente sim. Se a pessoa quiser, se a empresa quiser, né? A empresa privada, ela decide o que ela quiser. Mas a tendência é que muito mais empresas vá para o outro lado, porque é o lado onde está o dinheiro, é o lado onde tem mais interesse de todo mundo. E lembra, lucro significa um interesse social atendido. Toda empresa, na verdade, ela tem lucro porque ela atende uma necessidade do consumidor dela, do consumidor final. Então, é isso que é importante. É dessa forma que o nosso cérebro neural social, que é a economia, precisa funcionar, né? Então, muito bacana a perspectiva. Quem está nessa jornada também é o Peter Thiel, que foi um dos investidores do PayPal lá junto com o Elon Musk. Então, é um cara com bastante dinheiro. Acho que esse negócio tende a crescer e fazer frente ao ESG. O ESG não tem futuro. Eu digo para vocês, estão forçando muito agora? No médio e longo prazo, não vai ter. De qualquer forma, o que está acontecendo aqui, o grande risco dessa história toda é o governo intervir. É o que eu falo. Enquanto é o mercado fazendo merda de um lado e acertando do outro, não tem problema nenhum. O mercado se ajusta, quem está fazendo merda vai ser tirado do mercado. O problema, o risco que a gente tem é governo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.